Cristina Cairo Olá, bom dia, bom dia Lu. Bom dia, Cris. Bom dia, Pedro. Bom dia, meu pessoal maravilhoso. Muito obrigada sempre por estarem um ajudando o outro nos comentários, é muito legal. É verdade. Porque quem, às vezes eles fazem perguntas assim, que eu falo, ai, mas eu já respondi no outro programa. Aí alguém fala, vai no programa Atal. É, no programa Atal, muito legal. Equipe, vocês são maravilhosos, viu? Ouvintes maravilhosos. Então, vamos lá, gente, vamos iniciar. A Margarida, ela fez uma pergunta, parecia simples, mas é uma doença triste. Então, eu quero explicar de uma maneira que seja simples também, para poder todo mundo entender, principalmente a Margarida. Veja bem, não existe doença nenhuma que não tenha cura. Calma. Quando a gente fala de uma doença grave, uma doença complicada, óssea, de um crescimento, aquela coisa, sempre vem uma coisa de ancestrais. Porém, quando a gente carrega um tipo de emoção, conduta, pensamento, e que vai girando, a gente vai fazendo aquilo, a gente vai se comportando daquele jeito, sem perceber que nós não somos aquilo. O dia que a pessoa percebe quem é ela, o que ela veio fazer através do autoconhecimento, as doenças desaparecem. É rompido esse karma de repetir a vida e a doença dos ancestrais, né? Então, doenças simples, emoções simples. Doenças complicadas, emoções complicadas. Não existe nada, pela linguagem do corpo, pelo conhecimento oriental milenar, que não tem a cura. O que é complicado é uma pessoa que se envolveu completamente num tipo de vida, que teve que ter essa vida, e essa doença se desenvolveu, e ela não sabe viver sem esta vida, sem estas pessoas, sem fazer. Agora, eu vou direto na Margarida aqui. Margarida, estou falando com você. Vamos lá, minha irmãzinha. Vamos resolver esse negócio. Você me perguntou o que é síndrome de Polan. Eu espero ter falado o nome certo, né? Síndrome de Polan. Aí, você explicou pra mim que é essa anomalia, dizem que é congênita, que é hipoplasia ou aplasia, da musculatura toráxica e alterações, então, dos braços também. Eu vou explicar melhor assim, ó. A aplasia é uma espécie de anemia e que muitos transplantes podem ajudar, de medula. Calma, calma, eu quero fazer uma coisa bem simples, eu estou tentando mostrar de forma simples. Porque a medula óssea, ela deixa de produzir células no sangue e a célula fica repleta de gordura e não do que deveria ter para um bom crescimento e o desenvolvimento da pessoa ficar com anemia, na aplasia. Na hipoplasia, é uma diminuição da formação dos tecidos orgânicos, calma aí, calma aí. Pele, músculos, é, tornando tudo menor. Olha só. Parece grave. Aparenta ser grave, né? Vamos lá. Até dentes passam a ter problema com o esmalte, de não ter a formação do esmalte dentário, que fica até com, é um branco amarronzado, quando a pessoa tem a hipoplasia. E pode acontecer em crianças também, de o fluxo sanguíneo não passar pelo cérebro e coração e pode levar à morte. Uau. Parece grave. É grave. Mas como é que a gente faz isso? Vamos por partes? Porque esse programa não é só eu responder as questões, é eu ensinar como se analisa. Porque estes programas todos, eu tenho mais de mil programas. Muito mais. É pra você fazer o curso pela rádio. Isso ajuda muito. Então, vamos por partes, pela tradução, né? Anemia. Qualquer tipo de anemia significa baixa nos glóbulos vermelhos, né? Aquela coisa das hemácias, que é a ausência do papai. Olha aonde a gente vai chegar. Vocês vão ver que sempre as respostas que eu dou estão girando em torno de papai e mamãe, que eu já expliquei que eles não têm culpa de nada. Mas, pra nossa psique, as primeiras referências da nossa vida... Papai e mamãe. É papai e mamãe, ou aqueles que nos criaram no início. Tá? Tem que ser assim. É igual aquele filme do dinossaurozinho que eu já falei. Quando quebrou a casca, o dinossaurozinho viu o menino e achou que o menino era a mamãe dele, né? Então, aquela primeira imagem. As pessoas não levam essa memória pra vida adulta. Mas o organismo reflete aquilo que você sentiu, mesmo que você negue na sua consciência. Ou não lembre. Ou não lembre. Não lembre. Pode ser a negação através da amnésia. Então, esse transplante de medula é uma forma de resolver. Mas como que a gente resolve essa anemia da aplasia? Já que é a medula óssea, a medula óssea, pela linguagem do corpo, tem a ver com a briga interna contra ancestrais. Contra antepassados. Como é que você pode ser contra antepassados? Não está na consciência. Está na queixa do aqui e agora. Quando uma pessoa, ela generaliza a mágoa, a depressão, a raiva, a insatisfação com o tipo de vida que ela está levando, no trabalho, no amor, na família, é claro que ela está culpando inconscientemente os ancestrais. Porque se não fossem eles, eu não teria essa vida hoje. Olha só. A gente logo sabe quando uma pessoa tem problema com os ancestrais, através da anemia, através de problemas dentários, que representam as decisões dos ancestrais também. E as suas próprias. E a gente sabe também pessoas que têm problema no umbigo. Pessoas no umbigo, põem piercing no umbigo, está reclamando sim dos ancestrais. Não está na consciência. Ninguém fica assim, né? Maldito ancestrais. Ninguém faz isso. Poxa, tive que puxar aquela coisa. É, porque quando faz terapia, você vai buscar. Mas tem que amar, perdoar, soltar, compreender os ancestrais. Você está hoje aqui, está ouvindo o programa graças aos seus ancestrais. Se você está casada, ou seja o que for, você tem a ver as coisas boas também pelos seus ancestrais. E as coisas ruins também. Então, a gente consegue perceber aqui, que pelas células do sangue não estarem em boa formação, porque os homens da sua família foram ausentes desde os ancestrais. E aí, para cobrir ali, é a gordura. A gordura, o que que é? Mãe, né? Mãe. Ah, você estudou! Às vezes eu lembro. A gordura, é, mamãe teve que assumir, olha só, o lugar do papai. Interessante a aplasia, não é? E na hipoplasia? Na hipoplasia, que é a diminuição da formação dos tecidos orgânicos. Pele. Pele é comunicação. Como que você se comunica? Como que você compreende a comunicação do outro? Claro que há uma deficiência. Claro que há uma imperfeição, a falta de paciência, ou se anular, não consegue se envolver. Então, não há uma boa formação, desde os ancestrais, de pessoas da família, lá de trás, não conseguirem ter uma harmonia, numa boa conversa, um amar o outro, um dar apoio ao outro. Não existe isso. Ok? Vamos arrumando. Músculos. A má formação dos músculos. Músculos é energia yang. A ação é Marte. Papai de novo? Papai outra vez. Olha o papai nos músculos. A má formação, aqui, dos tecidos orgânicos. Cada órgão tem uma personalidade. Nessa hipoplasia, hipo, ela não tem uma formação perfeita de cada órgão. Tudo fica pequeno. Porque houve uma repressão, talvez até por causa de mulheres que tiveram que tomar o lugar do homem. E estes homens, ou houveram uma repressão muito grande, né? Houve uma repressão muito grande ali, ou estes homens foram tremendamente ausentes. Lembrando que uma das características da ausência é a autoridade exagerada. Porque a autoridade é faça e não quer ver as necessidades do outro, só as próprias. Então, isso não é nada bom. Vindo lá de trás, vovô, tataravô e tudo. Porque isso daqui é lá dos ancestrais. O que mais aqui, olha? Tudo fica menor. Os dentes, dentes são decisões. Quanto mais branquinho for os nossos dentes, mais mostra pessoas que têm decisões jovens. A juventude mostra pela cor dos dentes. Quando os dentes são amarelados, pessoas que são velhas na alma, implicam demais com as coisas, demoram para perdoar, não fazem mudanças alegres, não deixam o novo alegre entrar na vida. Então, a pessoa fica com os dentes amarelados. Para ficar branco, amarronzado, porque a camada, a redução do fluxo, né? Da camada dentária, não foi bem distribuída, não foi formada, não deixaram tomar decisões. Olha onde a gente está chegando. Você, é você que tem esse problema? Ah, você não falou se é você. É, ela não falou, né? É, você não falou se é você. Você só perguntou o que é síndrome de Polan, que é tudo isso. Se for você, então entenda que vai precisar de uma PNL, de uma reprogramação mental, uma ressignificação com um profissional de PNL, de neurolinguística, para você ressignificar pelo menos a sua infância, em relação ao seu papai e à sua mamãe, que sofreram muito. A maneira deles. Eles tentaram resolver da melhor maneira possível a vida de vocês. Se papai foi ausente, se papai morreu, se mamãe dominou, de qualquer maneira, aqui está mostrando essa anemia da aplasia, que é a falta do pai, a falta da força do pai, ok? Ou papai negou você, ou ele não estava presente, ou mamãe tinha que dominar tudo, como eu falei. E na hipoplasia, né, que é a hipoplasia, por que que ficou tudo menor, que não teve essa formação? Porque teve repressão de alguma maneira. Deixou pequeno. Não pôde expandir. Não pôde expandir. E o que é expandir? Young, papai. Então veja que a gente, de novo, está falando de papai e mamãe. Ok? Vamos resolver? Oração do perdão. Cris, você só fala disso, mas é o que resolve. Mas é a receita do bolo. É a receita do bolo e a cerejinha. Não é a cerejinha do bolo? Essa oração do perdão, que está no meu site, ela não é para você fazer para ninguém. Só para o seu papai e sua mamãe, biológicos. Somente para eles. Mesmo que você não os tenha conhecido. Se você conseguiu assistir o programa, se você é seguidora desses conhecimentos e me fez essa pergunta, faça o trabalho que eu estou pedindo. São três meses redondinhos, 90 dias. Porque é o trabalho psíquico, que demora três meses. Três meses é um portal maravilhoso. Não pode nem menos, nem mais. Faça para o seu papai e para a sua mamãe. Mesmo que você não saiba o nome, vamos dizer. É pai que me trouxe a vida. Coloca no calendário para não deixar o seu inconsciente te sabotar. Pois é. Porque ele faz esquecer. Faça isso. Depois, procura a PNL. E você pode também fazer esse trabalho, eu não sei em que cidade você mora, mas existe em São Paulo, no metrô Armênia, a Igreja das Almas, na Armênia. Não importa a religião. Não importa a religião. Lá eles fazem missa para vivos. E missa para, porque é a Igreja das Almas, para os mortos. Então, é importante, neste caso, que você está presa num sistema lá de ancestral, de obsessores atuais e de falta da sua expansão, falta-te autoconhecimento, que o mapa astrológico, o mapa numerológico pode te trazer. Porque a linguagem do corpo já está explicando. Você não se expandiu, se for você. Se for um filho seu, uma filha sua, não se expandiram, por problemas de seu e do pai da criança. Vocês não têm culpa. Então, é necessário você fazer a oração do perdão. Se seu marido ou o pai das crianças não quiser fazer, não tem problema. Faça você. Porque de você fazer um dia para o pai, o outro dia para a mãe, no calendário, acorda, faz. Para não deixar passar o dia e esquecer. Essa vibração, frequência vibracional mais elevada, vai influenciar a sua família, sem que você diga nada. Isso vai mudar, ok? Se você começar a ter mais paz, saber quem você é, para você tocar a sua vida nos seus verdadeiros desígnios. Seja de carreira e seja de missão espiritual, que está no seu mapa astrológico. Tá bom? Então, eu acho que eu te passei... Respondeu a pergunta. Dizem, né, que é falta de vitamina, que pode ter tido um trauma na genética, febre alta. Tudo isso é explicação médica. Mas, dentro da linguagem do corpo, da especificação de cada órgão, cada situação orgânica que tem uma explicação pela sua força interna, a linguagem do corpo está explicando que sua família não pôde se expandir. Até, veja bem, se é ancestral, pode ser que tenha vindo isso da primeira e da segunda guerra mundial, onde muita gente foi reprimida. Muita gente perdia, muita gente perdia dentes porque não podia tomar decisões. Então, eu não sei de que época é isso. Não se preocupe. Faça o que você tem que fazer aqui e agora. Oração do perdão, 90 dias. Um dia pai, um dia mãe. Faça o seu mapa para você saber. E é claro que a constelação familiar vai revelar muita coisa. E calma, porque, às vezes, a revelação de uma constelação, uma primeira vez, pode assustar. Mas você está disposta a se curar ou ajudar alguém a se curar. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Deixa eu ter duas pessoas aqui. A Lindy Nalva. Ah, ela pergunta assim, Cris, me dá um conteúdo, um livro, alguma coisa, que fale sobre alma gêmea. Existe o doutor Depak Chopra, que fala da alma gêmea também, ele é maravilhoso. E tem o meu livro, o meu livro que eu escrevi, A Lei da Afinidade. Lá, não explica só a alma gêmea, mas explica como você mudar a sua conduta para a carreira, para a família. É um livro bem interessante. Eu brinco, eu falo que é um livro que fura os olhos e chuta o saco. É porque mostra o seu eu, né? Assim, o que você quer, o pode, o consegue. Até no trânsito, dirigindo, como você deve agir. Como que você deve ser na sua conduta para que se abram os caminhos. E principalmente para ser feliz no amor, prosperidade. Esse livro, A Lei da Afinidade. Eu escrevi rápido, com meu coração, e mostrando para as pessoas uma experiência e também uma canalização. Que é da Cairo Editora. E você pode encontrar pelo nosso site, pelas livrarias do Brasil. As livrarias do Brasil, na livraria Sua Física. É, e na Cairo Editora. Na Cairo Internacional, em outros países aí. Isso. Portuguesa, na toda a Europa, lá pela Cairo Internacional. A Lei da Afinidade parece que já está terminando de traduzir para o inglês. Já falta pouco. Que o seu filho está traduzindo. Falta pouco. Logo, logo, todo o pessoal dos Estados Unidos, outras pessoas, vão poder ler A Lei da Afinidade. É um livro fácil de ler, letras grandes, e que faz, só tapa assim. Você fala, então foi por causa disso, eu tenho que mudar nisso. É assim, é para vocês mudarem, serem felizes no amor e na profissão também. A Lei da Afinidade, tá bom? E o Agnaldo, meu fofo. Arnaldo. É, Arnaldo. Agnaldo é o nosso amigo. Arnaldo, muito legal a tua pergunta, e foi de uma humildade muito grande o que você perguntou. Ele perguntou, como posso parar de sentir inveja? Ô, tadinha. Ele tenta, tenta, tenta e não consegue parar de sentir inveja. Isso vai fazer, essa resposta que eu vou te dar, não é só para você. Olha, grande parte da humanidade sente inveja. E eu vou explicar pela psicologia, pela linguagem do corpo, pela psicanálise, por que uma pessoa sente inveja. Por quê? Primeiro lugar, primeiro que ela não sabe quem é. Segundo, ela não foi valorizada na infância. Vamos dizer que foi tão criticada e colocada para baixo, que hoje ela não consegue perceber a grandiosidade que tem. No seu caso, Arnaldo, vamos falar com você. Só por você dizer isso sobre a inveja, já mostra como foi a sua infância. Claro, olha, deixo claro, papai e mamãe nunca tem culpa. Ninguém em sã consciência quer judiar dos filhos ou não valorizar os filhos. Eu não sei quem te criou, mas você não foi uma pessoa valorizada. Existem duas questões que são dois extremos. Pessoa que é extremamente mimada, ela sente inveja. Porque o mimado, ele não foi criado a desenvolver os próprios talentos. Porque qualquer coisinha que ele fazia, todo mundo batia a palminha para ele. Só de olhar assim, né? Ele se acha, mas no entanto ele não sabe se ele é bom de verdade. No inconsciente, ele não sabe, então ele tem inveja. O mimado. E ou o desvalorizado. Claro que uma pessoa que teve uma infância desvalorizada, muitas vezes, cresce na vida, porque luta. No caso de sentir inveja, é querer ter o que o outro tem. Querer ser o que o outro é, é porque você não achou quem é você. Lá vou eu. Mapa astrológico, mapa numerológico, terapia com psicólogo, terapia com psicanalista. Porque você vai em sessão por sessão, e até constelação que pode ajudar, mas nesse caso, deixa quietinho. Vai direto para o autotratamento, de você buscar os seus verdadeiros poderes internos. A sua verdadeira vida, se você sente inveja, é porque, se você está querendo aquilo que a outra pessoa tem, você às vezes, é, já tem, não material, não sabe que tem, ou acha que não é capaz de ter, ou de ser. Você está olhando uma pessoa que é maravilhosa, talvez na escola, você se baseou em pessoas que eram famosinhas na escola, que todo mundo queria, nota boa, ou todo mundo amava, e você não. Então, eu te peço agora, procura o autoajuda, procura isso que eu indiquei, e, principalmente, o mapa astrológico, para saber sua carreira verdadeira, sua missão espiritual, não missão de vida, sua missão espiritual verdadeira, quem é você? O seu poder. Eu, quando era criança, e até na escola, ginásio, eu fui totalmente desvalorizada em tudo, eu realmente não sabia quem eu era. E, no entanto, eu não era legal na escola, não tinha nota boa, como eu falava, mas hoje, eu sou especialista em alguma coisa, que ajuda as pessoas de coração, por amor, né? Então, veja, quem é você? Qual é o seu verdadeiro eu? Vai atrás de buscar. Com certeza, você nem vai prestar mais atenção, e vai achar que o outro, não é tão importante assim, você vai bater palma, para o sucesso das pessoas. Tá bom? Vamos lá para a agenda. Vamos lá, Cris. Em julho de 2025, Portugal, dois fins de semana, o curso é intensivo, é uma imersão total. É, aprofundamento. Isso. No dia 30, agora, de agosto, palestra, como se afastar e se proteger, energias negativas e obsessores. É o Lu que vai dar. Comigo. Vocês podem aprender, dentro, como afastar as energias negativas, da sua casa, pela informação que o Lu vai passar, e para afastar da sua família também, obsessores e energias negativas. Vai ser bem importante. No dia 31 e 1º de agosto, ou 31 de agosto, 1º de setembro, o curso de linguagem do corpo nos mesmos moldes que a Cris dá em outros estados. Módulo 1 e módulos 2, sábado e domingo, das 10 às 18, ambos os dias. Lembrando, roupas brancas. Roupas brancas. Das 10 às 18. E somente presencial. Isso. No dia 3 de setembro, começa o curso de numerologia pitagórica com linguagem do corpo, online e presencial. Isso. Será na nossa escola, com duração de três meses, uma vez por semana. No dia 2 de outubro, quarta-feira, às 15 horas, palestra, linguagem do corpo para a saúde. Essa será online e presencial comigo. E presencial com a Cris, lá na nossa escola. Nos dias 5 e 6 de outubro, estaremos em Timbó, Santa Catarina. É isso aí. No curso de linguagem do corpo, e os mistérios do universo. Com a Maristela, querida. Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, estaremos em Uberlândia, lá em Minas Gerais. No dia 11, palestra beneficente. Entrada, um quilo de alimento não perecível. E no dia 12 e 13, o curso. Tá bom? Nos dias 19 e 20 de outubro, estaremos em Salvador, Bahia. É. No dia 25 de outubro, na sexta-feira, no curso de benzimento comigo, em Bauru. Isso. E no sábado e domingo, 26 e 27, curso de linguagem do corpo, e os mistérios do universo com a Cris. Tá bom? No dia 29, na terça-feira, começa o curso, Acabe com a Obesidade. Dois meses, uma vez por semana, que eu vou ensinar. Somente presencial. Só presencial. É, só presencial. Acabe com a obesidade. Eu não vou falar de alimentação, dieta, e vou falar de coisas mais importantes internas. Sim. Ok? Dois meses, uma vez por semana. Vai mudar a tua vida, com certeza. E em outubro também, estaremos em Floripa, em novembro, em São Leopoldo e Londrina, e em dezembro, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Do Sul. Todas essas informações sobre a agenda, você vai encontrar no nosso site, www.linguagendocorpo.com.br. E o telefone? 011-5574-9010. Pedro, repita. Ele tá me imitando lá. 5574-9010. São muitas informações, né? Mas acessa o site ali. Está tudo no site. Você vai ali, ó, tranquilinho. Lembrando que dentro do site tem o link pra Caio Editor Internacional, tem o link da loja virtual, onde você pode adquirir os livros. Só lembrando que janeiro de 2025, dia 14 de janeiro, começa o curso longo comigo. Um ano, toda semana. Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo com grande aprofundamento, que é o curso oficial da casa, né? Mas é online presencial ou só presencial? É só presencial. Os meus cursos longos... Só presencial. Só presencial, porque tem muita vivência, um trabalho emocional que eu tenho que estar com vocês. E muita informação de linguagem do corpo, psicanálise comigo, em janeiro de 2025. Se inscrevam já, por causa das vagas, tá bom? 011-5574-9010 www.linguagendocorpo.com.br Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos e paz profunda. Muito obrigado. Paz profunda. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti